E já aqui com o Evandro, Evandro, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a corrida e os benefícios. Pois é, eu particularmente sou apaixonada por corrida, mas eu gostaria que você começasse o nosso quadro hoje explicando quais são os principais benefícios que a corrida pode proporcionar para uma pessoa. Bom, os benefícios eles vão desde que existe a parte estética da pessoa, mas também existe o lado social, o lado emocional. A prática regular de qualquer atividade física, ela sempre vai trazer benefícios para todas as pessoas. Mas em especial a corrida, como nós nos identificamos com isso, nós somos simpatizantes e um pouco tendenciosos a ela. É verdade, porque quando a gente está estressado, muitas pessoas ou deprimido ou assim, sobrecarregado, muitas pessoas acabam comendo ao invés de fazer algo que lhe traga um benefício pelo qual ela fique mais animada. Então a pessoa está lá estressada, ao invés dela comer e depois vir aquela depressão e você ficar chateada, Não é mesmo, Evandro? Não seria bom uma opção, essa alternativa da corrida para desestressar? A corrida traz esses benefícios também? Traz sim. Não somente do estresse. De se desestressar. A prática regular da corrida ou da caminhada, ela sempre vai trazer aquela sensação de bem-estar. Qualquer atividade aeróbica que tenha de média a longa duração, pelo menos 20 minutos de atividade, ela sempre vai trazer essa sensação de bem-estar pós-atividade. E é onde a pessoa vai se sentir bem, vai se sociabilizar melhor com outras pessoas. E não vai descontar tanto na alimentação se o objetivo até for emagrecer. É verdade. Até porque, gente, se nós somos pelo menos a média das 5 pessoas que nós andamos, se a gente procurar andar com pessoas que fazem uma atividade física ou fazem algo para estimular o bem-estar, a gente vai tirar um pouco o foco da alimentação. E o intuito também de uma atividade física, né, Evandro, é fazer com que as pessoas vejam isso de uma outra forma. Tem uma válvula de escape que não seja comida, né? Isso. Algumas pessoas encaram a prática da corrida como uma fuga também. Olha! Mas existem vários objetivos. Cada um pode se identificar com uma forma de se direcionar a isso. O aspecto emocional, então, pode ser equilibrado com a corrida também? Também. E aí existem algumas opções, né? A corrida, mesmo ela sendo realizada de forma individual, existe esse benefício. Mas ela sendo realizada em grupo, existe também o aspecto social. Então, a pessoa se sociabilizando mais com outras, ela também se desestressa, esquece um pouco dos outros problemas que ela tem, né? Ou as outras fugas que ela tem necessidade. Verdade, é mesmo. E como que a corrida pode ser indicada para quem nunca praticou exercícios anteriormente? Para ela ingressar, para começar a corrida, é melhor, então, que ela inicie com o acompanhamento de um profissional? Sim, nós sempre recomendamos, pelo menos, uma visita ao cardiologista para ver se está apta a isso. E depois, orientação de um profissional de educação física, para fazer o planejamento desse treinamento que o aluno vai realizar. Porque as pessoas, você pode estar aí em casa pensando assim, olha, ai, eu não consigo, eu não tenho condicionamento nenhum. Será que eu consigo? E aí, Evandro, é possível? Sim, todos conseguem. Todos, não é? Que inicie caminhando e trotando, mais caminhando do que trotando. Mas é possível começar, todos têm acesso à prática da atividade, em especial da corrida. Basta ter força de vontade, dá para começar assim. Basta driblar aí o seu sabotador, né? Que te impede de fazer algo em seu benefício, para que você tenha um estímulo e através da corrida ou de qualquer outra atividade física, né? Conseguir aí atingir os seus objetivos. Porque o seu grande sabotador está na sua mente, né? Porque aí a gente começa, ai, hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque eu estou triste, hoje eu não vou porque aconteceu qualquer outra coisa. Na verdade, a gente tem que ter aquele compromisso, né? Como se fosse um medicamento que a gente tem que tomar para ir, né, Evandro? Isso mesmo, tem que ter o compromisso e criar a disciplina. Sempre oriento os alunos que as três primeiras semanas, elas são semanas de superação. O aluno ainda não sente prazer em praticar atividade física. Mas se ele for persistente, depois disso ele já vai começar a sentir prazer e a necessidade de praticá-la também. É, são inúmeros os benefícios de uma atividade física. E com certeza ela vai compor o seu estilo de vida para que você fique muito mais saudável. Evandro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. As suas informações foram de extrema valia aí para incentivar o pessoal a colocar o tênis e sair para a rua. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos para que pratiquem a atividade. É isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!